Vamos pro resumão das eleições e o resumão aí das manifestações. Abandonemos os serviços e carquemos vazios, uns vazios, outros aquela loucura pra votar e pau e cacete, e desengatando o caminhão e vamos embora e cor e taca e eu também. E desengatei a carreta e gastei dinheiro e bora e Bolsonaro e mito e carquemos os pés, chegamos nas cidades. Onde nós votávamos e aquela fuzai que ia se preparando pro domingo no churrasco e festa e tendela e tá tudo certo e é Bolsonaro e é 22 e gente chorando e criança com bandeira do Brasil e aquela loucuragem. E foi tudo pronto e nós ali perdendo dinheiro, não tinha carregado caminhão sem pegar saldo, sem trocar adiantamento, nada. Cheio o domingo, perdemos a eleição, vamos fazer o que? Vamos pras ruas. Fica mais um pouco os caminhoneiros e fica aquela loucura domingo da noite, começa a chover, chuva nas costas, bala de borracha nas costelas, spray de pimenta nos olhos, loucura total e queimamos o pneu ali, puro picumã e rolo e chega a polícia e tropela a polícia, nossa bandeira não é vermelha, é verde, amarela e pau e cacete e vira a noite e chega segunda-feira, tamo tudo louco, uns meio beudo ainda, os outros manifestando e vai, chama a população, uns vem, outros não vem, outros se escondam atrás do zap, segunda de noite, chuva, vem comendo frouxo e nós firme, queimando o pneu, derrubando o ar, fazendo do diabo na estrada e nada, e cadê o Bolsonaro pra se posicionar e nada, o Bolsonaro se posicionando e nós firme, que nem palante e banhado, vira a noite, amanhece terça-feira e cadê o homem? O homem não aparece e vem, não vem e vamos intervenção militar e polícia que apoia, mais borrachada nas costas, mais borrachada na cabeça, esprende pimenta e vira a noite e vai, tendelo, o homem vem e se posiciona, fala, dois minutos, nhau, nhau, pam, não falou nada, segue os caminhoneiros de novo, o ferro tomando, o ferro entrando, mais borrachada nas costelas, mais gás de pimenta, pau, libera, tranca, tranca, libera, chuva nas costas, nego com gripe, briga, chega petista, fica em carro em cima, atropela os vintos, volta e mais ou menos, volta a manifestação, quarta-feira, hoje derrubemos o STF, não sei o que, chega quarta-feira, quarta-feira de novo, bomba das pessoas das cidades, vamos para as BR, nossa bandeira é verde, amarela e Lula já e capitão do povo e não sei o que, é o capitão do povo e está chegando, e deu quarta-feira de tarde e o capitão do povo aparece e agora, agora ele vai falar, agora sim ele vai mandar nós incendiar a caixa d'água, não, piazada, libere, libera as pistas que vai dar tudo certo que eu vou cargar a polícia para dar a borrachada em vocês, vamos de novo, quarta-feira de noite, a polícia vem mais borrachada, mais gás de pimenta, mais rolo, mais confusão, vira noite, agora vai dar intervenção, agora parem no Brasil, quinta-feira de manhã, levantam, uns já foram viajar escondidos, outros estão em casa ainda, rolo, confusão, encrenca, mais borrachada, motorista, já tudo roxo a cacete, outros apoiando, outros não apoiando, outros roubando carga, o outro furando os olhos do amigo que ficou na manifestação, marcou carga, foi carregar por primeiro, chega a polícia quinta de manhã, mete cacete em todo mundo, fica a multa e finalizou as manifestações. E agora vamos trabalhar, abraço!